Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma preparação para a pele. A gente sabe que a pele é a parte principal de uma maquiagem. E já com a pele preparada a gente consegue partir para uma outra etapa, que é preparar os olhos e tal. Se você não quiser, a pele já preparada, você já pode colocar um rímel, um batom e você já vai sair linda com a pele de pêssego. Eu vou explicar tudo isso no vídeo para vocês, quais os produtos que vocês podem usar, como que vocês vão usar e o que é necessário para alguns detalhes que a minha pele tem e que talvez seja o que a pele de vocês tenham. Tá bom? Então vamos lá? Vem assistir como é feita uma preparação de pele. Espero que vocês gostem. Vamos então? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar a pele. Então, para eu limpar essa pele, você pode usar um lenço umedecido para tirar essa sujeira grossa. Eu vou utilizar esse produto aqui da Contenho Grama, que é um fluido de limpeza, que ele já é um preparatório para maquiagem. Mas você não precisa usar nada de específico não. Passa um lenço umedecido para tirar aquela sujeira mais grossa. Então, eu vou passar aqui, vou botar um pub e vou passar no meu rosto, tá? Para a gente poder pintar, deixar ele limpinho. Bom, eu limpei. E eu queria só mostrar para vocês, assim, o meu rosto. Um rosto que eu já tinha lavado com um sabonete líquido e olha, já sai e ainda tem sujeira, tá? Então, não esqueçam que a gente precisa também limpar o pescoço. Por isso que eu puxei aqui para baixo, porque o algodão ainda estava sujinho do fluido. Bom, depois disso a gente vem com um tônico. O que é esse tônico? Ele, na verdade, ele vai dar uma fechada nos poros, ele vai dar uma secada nisso tudo e vai preparar a pele. Eu vou fazer o casadinho, que também é da Contenograma, que é um tônico também preparativo. Tá? Ele é um joguinho dessa linha, mas você pode usar qualquer tônico, tá? Qualquer um. Então, eu vou usar esse aqui, então eu vou dar aqui, ó, dois espirrinhos, nada muito molhado. Bom, passei. Vocês devem ter observado que eu fiz esse movimento. Então, não esquece. A gente sempre tem que fazer a limpeza, sempre subindo, sempre limpando, sempre levantando, tá? Não esquece de fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.